Essa semana, fantásticas coisas estão acontecendo no cenário de CS. No mesmo dia, dezenas de cápsulas de Catavista 2014 foram abertas, e um vídeo onde o youtuber Sparkles comprou uma conta de CSGO que tinha um inventário banido há muito tempo, com várias cápsulas de Catavista 2014 bloqueadas, já que o dono da conta da Steam tinha utilizado o hack no passado e tomou um banimento vac. Essa conta ficou por muito tempo escondida e perdida, até que recentemente, esse perfil da Steam veio à tona revelando 50 cápsulas dos adesivos mais caros do CS, e cápsulas que são realmente limitadas e estão entrando em extinção. Hoje, cada uma dessas cápsulas que dropa adesivos de Catavista 2014 está sendo vendida por cerca de 17 a 18 mil dólares, e esse número não para de aumentar, acompanhando a valorização dos stickers que estão dentro dessa cápsula. Apesar de ser um preço absurdo e o ROI dessa cápsula ser quase que inexistente, de tempos em tempos, os colecionadores decidem abrir algumas dessas cápsulas, tentando dropar os adesivos mais caros possíveis, o Titan e o I-Buy Power. E o Sparkles acaba de postar um vídeo no canal dele, onde ele conseguiu acesso a essa conta da Steam banida, que teria o maior estoque de cápsulas do mundo, e ele literalmente abriu todas as cápsulas. Galera, para vocês terem noção, isso é algo histórico. Nunca ninguém abriu tantas cápsulas de uma vez em um vídeo no YouTube e pegou esses stickers em uma quantidade tão grande de uma vez só. Essa quantidade de cápsulas, para ser bem sincero, no valor atual de mercado, é cerca de 900 mil dólares a quantidade que ele abriu, que são 50 cápsulas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos acompanhar agora a abertura da primeira cápsula. 18 mil dólares gastos e o primeiro sticker, um sticker de 3 mil dólares. Começou com um prejuízo, nossa, absurdo. Prejuízo de 15 mil dólares na primeira cápsula. Segunda cápsula, será que vai vir um papel? Tenho quase certeza que sim. Adesivo papel, valor baixo, cerca de mil dólares. Terceira cápsula, ó, pegou um Titan, papel. Não é um adesivo ruim, é um adesivo de 3 mil dólares. Dignitas, um adesivo que também não vale muita coisa. E um adesivo holográfico, um Virtus Pro holográfico, que não é um adesivo ruim, mas também não é muito caro, ele custa cerca de 5 mil dólares. E continuando, vamos ver o que mais que ele vai conseguir abrir nessa abertura. Por enquanto, só stickers que deram prejuízo para ele. Nada de Profit. Novamente, um Titan Paper, que também não dá Profit. O Profit está no Titan. Pegar o Titan é que dá um Profit. E ele conseguiu dropar exatamente o adesivo mais caro do CSGO. E uma conta banida, né? Banida, mas ele conseguiu. E o Sparkos continuou a abertura, finalizando essas cápsulas que poderiam dropar o Titan holográfico. Finalizado com a busca pelo Titan, ele começou agora a abrir as cápsulas onde poderia dropar o Y-by-Power holográfico, que é uma cápsula diferente. O meu aparelho holográfico, no momento, está custando 60 mil dólares. E ele começou a abrir mais cápsulas, tentando pegar esse sticker. Mas o retorno dessas cápsulas é horrível. A maioria das vezes, essas cápsulas dão prejuízo. É realmente muito difícil. De todas as pessoas que eu já vi abrindo em lives e vídeos, é muito raro alguém conseguir fazer um lucro nos dias de hoje, comparado com o preço das cápsulas versus o preço médio dos adesivos dropados. O Sparkos conseguiu pegar o Reason Gaming holográfico no meio da abertura de cápsulas, que é o terceiro adesivo mais caro do CS hoje, e já ultrapassou a marca de 40 mil dólares. Mas continuando com a sua abertura, ele foi pegando, na sua maioria, stickers paper, que são cinco vezes mais comuns do que os holográficos. É normal nessa cápsula dropar muito adesivo paper. Apesar de ser divertido, ele está abrindo essas cápsulas que podem dropar aí os itens mais caros e raros do CS. Tudo está banido, então não é nada real, e ele não está ganhando nada desses itens, já que a conta tomou um VAC Ban, e basicamente abrindo 50 cápsulas, ele pegou um pouco mais de 200 mil dólares em adesivos, o que é um prejuízo enorme, porque as cápsulas no dia de hoje estão valendo cerca de 18 mil dólares, o que deram um total de 900 mil dólares por 50 cápsulas. Foi o conteúdo que gerou entretenimento, e eu achei interessante. Diz aí abaixo o que você achou. Essa moda de abrir cápsulas de cada 2014 está acabando, porque elas estão entrando em extinção, e é provável que a gente nunca mais vai ver uma abertura como essa novamente.